Cara, eu nem ia fazer um vídeo a respeito, mas dá uma olhadinha nisso. Esse é o conteúdo completo que o Rainbow Six Mobile vai receber já na semana que vem. Sim, todas as páginas são melhorias que a Ubisoft fez pro jogo. Rapaziada, não tem uma outra forma de dizer isso, senão que o R6 Mobile é praticamente um jogo novo. Após ter ficado quase um ano suspenso, os devs fizeram muitas melhorias, incluindo novos operadores, novos mapas, novas skins, reformulação na identidade visual do jogo e muito mais. Além disso, foi confirmado o retorno dos testes do game. A partir dessa próxima semana, tudo desse vídeo já entra em vigor e os testes retornam a acontecer em três fases. A fase técnica, de engajamento e depois a fase de transição pro lançamento global. Assim que as três fases forem concluídas, o lançamento oficial acontece pra Android e iOS já no primeiro semestre de 2025 pra todo o mundo. Mas calma que isso daqui é só a ponta do iceberg, simbora. A começar, vamos lá. Os testes já retornam na semana que vem com a Operation Ice Storm, que marca justamente essa nova fase de testes com mais novidades pro jogo. Dentre essas novidades, agora foi removido o sistema de tickets e adicionado a famosa credibilidade como moeda principal da economia do jogo. E como a gente bem sabe, é uma moeda que a gente ganha simplesmente por jogar e podemos converter em novos operadores, skins na loja e muito mais. Detalhe que o preço de desbloqueio dos operadores no R6 Mobile é bem maior do que é na versão de desktop, tá? Além do mais, o sistema de boost de XP e progressão de operadores também foi adicionado. Até porque aqui no Mobile existe também o sistema de maestria de operadores, então o reforcinho é sempre válido. O passe de batalha do Mobile sofreu uma reformulação, onde agora ele inclui muitas recompensas incluindo o novo agente na versão premium, na versão paga do passe, né? E dentre as demais recompensas tem skins exclusivas, reforços de XP, credibilidade e também balas de prata, que a gente já conversa sobre o que elas são. E a maior novidade da Operation Ice Storm é o Buck, voltando agora no seu clássico papel de atacante com a chave mestra acoplada na C8 e pistola SDP 9mm como secundária. E granadas de fragmentação com o gadget secundário também. O Buck vai estar disponível através do passe de batalha premium, que é a versão paga do passe, porém ao final da temporada ele vai ser liberado pra compra com moedas convencionais. Por enquanto apenas o Buck foi confirmado, mas já existem boatos de que a Frost possa ser lançada posteriormente. E nesse dev blog mesmo que a Ubisoft postou, se você reparar bem, tem um espelho da mira ali no cantinho do bar no mapa club, então pelo menos mais dois operadores já estão sendo preparados pro futuro do R6 Mobile. O jogo também passou por uma atualização visual completa, onde agora os menus foram reformulados pra aumentar a imersão no jogo, e também os operadores agora são equipados por padrão com os uniformes táticos que nem a gente tem no Siege de desktop. Uma outra feature nova que eles estão adicionando se chama Obsidiana. Quando você for abrindo pacotes e ganhando itens duplicados, você recebe Obsidianas, e com Obsidianas suficientes você pode forjar novas skins exclusivas como essa promocional, chamada de Cristal das Trevas, animal. Além do mais, através dos desafios diários você consegue balas de prata, e com elas você consegue abrir alfa packs de prata pra conseguir skins aleatórias de graça também. E um detalhe bem legal é que com a credibilidade você pode comprar umas skins bem legais, como a Banhado, que é uma versão da Gold que a gente tem lá no Siege, só que com carinho a mais. E aqui no Mobile tem a inspeção de arma, então os detalhes vão poder ser analisados bem de pertinho. Falando de modos de jogo, foi adicionada uma nova versão da Casual, com menos tempo de fase de preparação e mais tempo na fase de ação em si. Bem como, claro, não pode faltar o modo ranqueado no formato mais competitivo e com mais recompensas também. A Ranked, inclusive, aqui no Mobile você libera através de um sistema de progressão. Você vai jogando e desbloqueando operadores, skins e modos de jogo especiais como a Ranked ao progredir no seu perfil. Além disso, você também agora vai ter acesso a partida privada, onde você pode jogar sozinho ou convidar amigos pra jogar partidas personalizadas contigo nas configurações e mapas que você definir. Em termos de treinamento, agora foi reformulado por completo a sessão de tutoriais, que foi dividido em quatro partes, incluindo o novo mapa numa base principal pra você aprender os comandos básicos do game, e o segundo mapa novo, o restaurante, pra você jogar contra bots pra você entender como funciona a dinâmica das partidas. Só que, ao que parece, nenhum desses dois mapas vai estar liberado no multiplayer convencional, tá? São mapas apenas pro modo de treinamento mesmo, infelizmente. E após a conclusão desses tutoriais, você desbloqueia de graça o recruta atacante, o recruta defensor, o Sledge e o Capcom, e junto dois operadores atacantes, entre o Glass, Ng e Thatcher, e dois defensores entre Smoke, Bandit e Hulk. Já aproveitando que a gente citou o Hulk, agora ele recebe no lugar do seu escudo a nova câmera blindada, que assim como no Seed, é um gadget secundário à prova de tiros na parte frontal, e que tem acesso a EMP pra desabilitar gadgets inimigos. Por enquanto, apenas o Hulk vai ter acesso a esse gadget, mas não duvido que ele chegue pra mais defensores também futuramente. Falando de mudanças no menu, agora você pode navegar pelo menu enquanto você puxa a partida, customizando a arma, configurando o seu jogo, personalizando o operador e tudo mais. Sem contar que agora você pode customizar toda a interface do jogo como você bem entender. Os controles gerais, os controles de drone e câmera separadamente, você pode mexer na opacidade, alterar o tamanho de cada botão, e até remover botões que você não queira que apareçam na tela. O jogo também vai liberar alguns purset prontos, caso você esteja jogando com os gamepads, os joysticks de celular, ou que você esteja jogando no tablet, por exemplo. Falando de features novas, agora o mobile também recebe o ping inteligente, pra você conseguir fazer marcações mais precisas, tipo a localização de um jogador, a posição de um gadget aliado, e também de gadgets inimigos, como câmeras de observação, por exemplo. Outra feature é o drone da morte, que permite você controlar um drone por um tempo limitado após ser eliminado. Então você pega e morre ali no round, e durante uns 10 segundos, por exemplo, você consegue controlar o seu drone normalmente. Depois desse tempo, o drone continua dando imagem, mas sem se movimentar. Inclusive, não duvido nada que a Ubisoft traga essa feature também pro Siege de desktop no futuro. Continuando, também vai existir uma mecânica chamada de equipe fácil, que vai permitir você encontrar jogadores próximos de você, ou se não, que jogaram recentemente nas mesmas partidas que você, e jogadores que talvez possa ser uma opção pra você levar em consideração e montar um squadzinho completo. No quesito progressão, além do passo de batalha, a gente tem a central de missões, que são os desafios diários do game. Os devs reformularam toda a interface da central de missões, com categorias todas separadinhas e tals, e rebalancearam todas as missões pra tornarem a gameplay mais divertida. Além do mais, os desafios mais próximos de serem concluídos sempre vão aparecer com mais destaque pra te mostrar no que você tem que focar na sua próxima partida. E esse é somente o conteúdo principal do que a Ubisoft preparou. Tirando isso, ainda tem um patch note gigantesco, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhadinha depois, onde lá tem balanceamento em operadores, bugs corrigidos, nova iluminação e textura nos mapas, atualizações na gameplay e melhorias no áudio e também no servidor. Literalmente quando eu digo que parece ser um jogo novo, é porque de fato parece. Os devs investiram pesado no game, e agora só nos resta torcer pra que ele seja liberado o quanto antes. Até porque não adianta nada os devs terem um plano de diversas temporadas, operadores e mapas novos e maior parte do mundo não poder aproveitar, né? De qualquer forma, já comenta aí abaixo no campo dos comentários o que você achou dessas novidades, se elas acabaram te hypando ou se você acha que não vai adiantar muita coisa, o jogo vai flopar de qualquer forma. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui. Considere também se tornar um membro do canal GC Gamer pra receber uma série de benefícios exclusivos, como por exemplo, participar dos vídeos que nem essas pessoas maravilhosas do meu lado. Num todo, eu espero de coração poder ficar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.